Quando o nosso filho crescer Que pegaste na minha mão E que ao fim de ver a unha Vá-se a cantar Ficaste com o meu coração E como numa canção Fizeste uma cara Ali Eu só quero amor Para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali Eu só quero amor Para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Quando ele fica maior e que já sabe melhor Como é que veio ao mundo Eu vou lhe dizer com amor que sonhei algo menor Em que eu sei não é o desejo profundo Tu tinhas os olhos em alma Quando cheguei a casa Te vejo a nova E o que já era Voltei no asas e eu sou de caras Quero para a vida toda Ali E os céus querem amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali E os céus querem amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Quando ele sair e tiver A sua mulher E já poder viver o teto Vamos poder ver o que sei Ser o que quiser E tomar conta dos nossos netos Que escolhia de alguém e as cançadas Sempre lado a lado E o que vem nos encontrar Que os pais deverão sempre casados E ter namorados E vieram provar Que ali Dizemos ter amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali Dizemos ter amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali Dizemos ter amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Ali Dizemos ter amor para a vida toda Quero contigo a minha vida toda Quero amor para a vida toda Que lindo!